Olha, em uma cidadezinha, vivia um homem que nunca se irritava nem discutia com ninguém. Ele morava em uma modesta pensão onde era querido e admirado por todos, justamente por sempre encontrar uma saída cordial para não se aborrecer com as pessoas. Para testá-lo, um dia seus amigos combinaram armar uma situação que certamente o levaria à irritação. Convidaram-no para um jantar e trataram todos os detalhes com a garçonete, que seria a responsável por atender a mesa reservada para a ocasião. Assim que iniciou o jantar, com uma entrada, foi servida uma saborosa sopa. A garçonete se aproximou do homem pela esquerda e ele prontamente levou o seu prato para aquele lado, a fim de facilitar a tarefa. Mas ela serviu todos os demais e quando chegou a vez dele, foi embora para outra mesa. Ele calmamente e em silêncio esperou que a moça voltasse. Quando ela se aproximou, agora pela direita, para recolher o prato, ele levou outra vez o seu na direção da funcionária, que novamente se distanciou, ignorando-o. Após servir todos os demais, passou ao seu lado assintosamente com a sopeira fumegante, exalando o saboroso aroma e, como havia terminado sua tarefa, voltou à cozinha. Naquele momento, não se ouvia qualquer ruído. Todos observavam discretamente para ver a sua reação. Para a surpresa dos amigos, o homem educadamente chamou a garçonete, que se voltou, fingindo impaciência, e lhe disse, o que o senhor quer? Ao que ele naturalmente respondeu, senhora, a senhora não me serviu a sopa. E ela, para provocá-lo, retrucou, servi sim, senhor. Ele, então, olhou para a garçonete e, em seguida, contemplou o prato vazio e limpo, ficando pensativo por alguns instantes. Todos apostaram que agora, agora ele iria brigar. Suspense e silêncio total. Mas o homem, mais uma vez, surpreendeu a todos, ponderando tranquilamente. É verdade, a senhorita serviu sim, mas eu aceito um pouco mais. Moral da história. Na maioria das vezes, não importa quem está com a razão. O fundamental é evitar discussões desgastantes e improdutivas. Muitas brigas surgem motivadas por coisas insignificantes que se avolumam e inflamam com o calor da discussão. Pense nisso. A pessoa que se irrita aspira o ar tóxico que exterioriza e envenena a si mesma. Boa tarde. Até amanhã.